Mais investimento em cisternas e carros-pipa no Nordeste. Anunciada hoje a prorrogação do Garantia Safra e do Bolsa Estiagem para enfrentar a seca na região. Nós autorizamos para todos os produtores de municípios da Sudene com situação de emergência reconhecida pelo governo federal. A prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014 por um período de 10 anos. Ao todo são 9 bilhões de reais para combater os efeitos da estiagem. E veja também lançada a cartilha para facilitar o diagnóstico precoce do autismo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Campanha quer incentivar o teste rápido de sífilis e o diagnóstico precoce da doença. O tratamento é bem simples, é a base de penicilina. Então você pode procurar uma unidade básica de saúde, realizar o teste para sífilis e ser tratado imediatamente. Pesquisa mostra que o índice de repetência entre alunos que recebem o Bolsa Família é menor do que estudantes que não têm o benefício, mas que estão inscritos no cadastro único. Nunca repetiu, não. Espero que nunca repita, não, né? O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é dia mundial de conscientização sobre o autismo. Para marcar a data, foi lançada uma cartilha com dicas para que profissionais de saúde possam fazer o diagnóstico do transtorno com mais rapidez. A psiquiatra Maria Helena tem dois filhos com autismo. Os gêmeos, hoje com 17 anos, foram diagnosticados aos 3 anos de idade. Ela conta que, mesmo sendo profissional de saúde, não identificou rapidamente o transtorno dos meninos. E, segundo ela, ainda hoje muitos médicos têm dificuldades para reconhecer o autismo. Tem vários sinais de desenvolvimento de habilidades sociais que muitos dos médicos formados, hoje em dia, não foram treinados ou habilitados para reconhecer quando há alteração nessas áreas. Marisa, presidente da Associação Brasileira de Autismo, também tem um filho com o transtorno. Ela conta que os médicos devem estar preparados para reconhecer o autismo porque o diagnóstico precoce melhora o desenvolvimento dessas crianças. Você tem que ter um trabalho muito específico com eles desde pequenininho para que essa comunicação aconteça. Tem muitas pessoas com autismo que falam, que cantam, são ecolálicos, repetem as falas, repetem frases e não conseguem se comunicar. Então, todo esse trabalho ideal é você fazer o mais cedo possível, o mais rápido possível, que a criança está com o cérebro em aprendizagem, o cérebro se formando. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde apresentou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Profissionais das unidades de saúde vão ser capacitados para reconhecer o transtorno. O ministério também apresentou uma cartilha com as diretrizes para o atendimento dessa população. A cartilha lançada pelo Ministério da Saúde vai servir como um guia para os médicos. O texto traz orientações que vão ajudar a identificar, logo nos primeiros anos, os chamados transtornos do espectro do autismo e mostra como devem ser o tratamento das crianças e o apoio às famílias. Ter diagnóstico precoce é o primeiro passo para dotar essas crianças de todas as possibilidades de ter uma vida normal, de ir para a escola, de se socializarem e de trabalhar. Essas são as boas experiências, mas é fundamental o diagnóstico precoce. É isso que as diretrizes disseminadas em todas as milhares de equipes de saúde da família, unidades básicas de saúde, centros de reabilitação que estamos construindo em todo o país, possam dar de melhor cuidado a essas crianças. Durante esta semana, uma campanha em todo o país quer incentivar o teste rápido de sífilis e o diagnóstico precoce da doença. O tratamento é simples e feito à base de antibióticos. Até 2015, o Brasil quer eliminar a doença. O eletricista Marcos Jardel, de 27 anos, é casado e pai de dois filhos. Duas vezes por ano, ele vem aqui para fazer o exame para detectar doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis. Hoje, ele veio pegar o resultado. Deu negativo. Sempre é bom a gente se cuidar, a gente sempre cuidar da saúde, né? Primeiro eu que já sou casado, tenho um filho aí, sempre eu gosto de se cuidar para cuidar da minha parceira também, né? Deu positivo ou negativo? Positivo. O tratamento é bem simples, é a base de penicilina. Então, você pode procurar uma unidade básica de saúde, realizar o teste para a sífilis, né? E ser tratado imediatamente. Lembre-se que não é uma dose única. Então, você tem que voltar para continuar o monitoramento do tratamento e as doses subsequentes da penicilina. A sífilis é uma doença infecciosa sexualmente transmissível causada por uma bactéria. A doença pode ser transmitida também pela mãe para o filho durante a gravidez, se a mulher estiver contaminada. O teste de sífilis é de triagem. Isso significa que, em caso de dar positivo, o paciente precisa fazer exames complementares em laboratórios. Como pode haver um falso positivo por ser um exame de triagem, nós procedemos à coleta do exame convencional. A doença tem cura e o tratamento é de graça na rede pública de saúde. E dentro da mobilização, testes de detecção rápida serão realizados em todo o país. O que a gente pediu é adesão dos estados, no mínimo por sete dias, nessa mobilização em âmbito nacional. Mas, todo o estado, todo o município, se quiser fazer durante seis meses, um ano, ter isso como estratégia permanente, é o que a gente quer. O que a gente quer é eliminar a sífilis congênita até 2015. Só no ano passado, foram incluídos quase 30 novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Oferecidos de graça, grande parte desses remédios beneficia pacientes com doenças pulmonares. Uma comissão criada em 2011 pelo Ministério da Saúde tornou mais ágil o processo de inclusão de novos medicamentos e procedimentos no SUS. Só no ano passado, a comissão analisou 135 propostas, um número quatro vezes maior do que a média entre 2006 e 2011. A comissão se reúne mensalmente e tem uma pauta de tecnologias para avaliar a cada mês. Nós temos 180 dias a partir da entrada de um pedido para termos uma posição de favorável ou desfavorável a essa incorporação. Em 2012, o Ministério da Saúde incluiu 29 novos medicamentos e procedimentos no Sistema Único de Saúde, o dobro do que foi registrado nos seis anos anteriores. Grande parte desses medicamentos deve beneficiar portadores de doenças pulmonares, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, a chamada DPOC, que é a mais comum em pacientes que fumaram durante muitos anos. Dona Aparecida tem DPOC há 15 anos. Ela usa três medicamentos que pesam no orçamento. Esse remédio fica em 300 e pouco, sabe? O preço. É bem caro os remédios. Há três anos, ela conseguiu o aparelho de oxigenoterapia pelo SUS, o que auxilia o tratamento da doença. Todo paciente portador de DPOC, em uma determinada fase da vida dele, ele começa a ter uma saturação de oxigênio baixa. Isso causa prejuízos a todo o organismo, portanto, ele vai precisar usar o oxigênio para elevar o nível de oxigênio e ao mesmo tempo que ele não venha a ter o sofrimento da falta de oxigênio. As pessoas vão ser muito bem beneficiadas com esse medicamento e com certeza eles vão ter uma economia doméstica representativa. Uma vez que o DPOC usa o medicamento a vida inteira e 24 horas por dia ele tem que ter a cobertura. Para conhecer a lista de medicamentos oferecidos pelo SUS, basta acessar o portal da saúde. É, e falando em saúde, as cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo em 2014 vão ter um reforço na vacina contra o sarampo e a rubeula. A meta é intensificar também a imunização nos trabalhadores que vão atuar diretamente com o turismo durante o Mundial. A ideia é buscar as pessoas que porventura não tomaram a vacina tríplice viral em 2008, quando quase 70 milhões de pessoas com até 39 anos foram imunizadas contra essas doenças. Para tomar a dose extra da vacina, basta procurar o posto de saúde mais próximo. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco em Fortaleza, no Ceará, da cerimônia de inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional Jaime de Oliveira e também da entrega de 14 ônibus escolares. Esses veículos fazem parte do programa Caminho da Escola, que disponibiliza os recursos para a implantação de transporte escolar para alunos da educação básica nas zonas rurais e urbanas de todo o país. E mais cedo, durante reunião da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, a presidenta Dilma Rousseff anunciou novas medidas para combater os efeitos da estiagem no Nordeste. A seca, que atinge a região, já é considerada a pior dos últimos 50 anos. Foram entregues também equipamentos para melhorar a infraestrutura dos municípios do Ceará. A presidenta anunciou a prorrogação dos programas Garantia Safra e do Bolsa Estiagem, programas que auxiliam produtores rurais que passam dificuldades por causa da estiagem. Anunciou também a ampliação de linhas de crédito e a renegociação das dívidas dos agricultores daquela região. Nós autorizamos para todos os produtores de municípios da Sudene, com situação de emergência reconhecida pelo governo federal, a prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014, por um período de 10 anos, com início de pagamento, no caso dos agricultores empresariais, em 2015. No caso dos agricultores familiares, para 2016. A presidenta alertou que a seca ainda deve se estender por alguns meses. Por isso, o número de caminhões-pipas do Exército que atendem o semiárido deve crescer para mais de 6.100 veículos, um aumento de 30%. Eles vão abastecer mais de 770 municípios. Também será oferecido apoio para a compra de 340 mil toneladas de milho para a alimentação dos animais nos meses de abril e maio. Além disso, vão ser construídas cisternas para o consumo humano e produção. Consideramos que as cisternas de produção são estratégicas nesse momento que nós vamos ter, de iniciar dois processos, que é salvar os rebanhos existentes e nos preparar para ter, de fato, uma estrutura mais robusta para não ter, a cada seca, uma perda de rebanhos como houve desta vez. Ao todo, o governo federal deve gastar cerca de 9 bilhões de reais com medidas de combate aos efeitos da seca. Dilma Rousseff pediu a união entre os poderes estaduais e federal para combater os problemas provocados pela estiagem. Além da reunião com a Sudene, a presidenta também fez a entrega de retroescavadeiras e máquinas motoniveladoras para municípios do interior do Ceará. Ao todo, foram entregues 31 retroescavadeiras e 30 motoniveladoras. Elas serão destinadas a 59 municípios cearenses e devem beneficiar 257 mil habitantes e 37 mil agricultores familiares do Estado. Para os municípios que estão na região do semiárido ou em região na qual foi decretada a emergência e reconhecida pelo Ministério da Integração, nós, compreendendo a situação especial, crítica em que eles se encontram, agora, vamos entregar uma motoniveladora, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba e mais, um caminhão pipa com reservatório flexível e uma pá carregadeira. Por que essas cinco? Por que essas cinco? Por que isso dará maior autonomia para o município, maior autonomia para ele atuar junto às comunidades que são aquelas que integram a sua região? A presidenta Dilma Rousseff também participou da assinatura do Termo de Compromisso para a construção da barragem de Lontras para minimizar a seca no Ceará. O empreendimento faz parte do PAC-2. E estados e municípios que querem receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para financiar obras de infraestrutura e saneamento tem até a próxima sexta-feira para enviar as propostas ao Ministério das Cidades. Também na próxima sexta-feira termina o prazo para municípios com até 50 mil habitantes se inscreverem no Programa Cidades Digitais. Serão 100 milhões de reais para modernizar a administração das prefeituras e o acesso aos serviços públicos com uso da internet. Para participar, basta acessar o site do Ministério das Comunicações. Mais segurança e garantia para o consumidor brasileiro. O Plano Nacional de Defesa do Consumidor vai tornar obrigatória a devolução imediata de produtos com defeito. O governo federal começa a pôr em prática os princípios do Plano Nacional de Defesa do Consumidor, lançado em março deste ano. Na primeira reunião do Conselho de Ministros da Câmara Nacional de Relações de Consumo, foram debatidos quais produtos vão ser considerados diferenciados. Os itens, que poderão ser devolvidos imediatamente em caso de algum defeito, ainda não foram definidos. O governo pretende se reunir com representantes do mercado na próxima semana. Mas, de acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a lista será formada de artigos imprescindíveis ao consumidor. Na prática, é uma garantia que o Código Consumidor dá ao consumidor e que até o momento não pode ser exercida. Que é a possibilidade de um produto, por ser essencial, poder ser imediatamente devolvido com uma garantia de que, efetivamente, o direito do consumidor está sendo respeitado. Qualquer problema verificado pelo consumidor com esses produtos terá que ser solucionado imediatamente pelo fornecedor. Em um segundo momento, a Câmara de Relações de Consumo vai discutir as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Há uma orientação também do Plan DEC, do plano aprovado pela Presidente da República, que nós temos que discutir as sanções que estão hoje previstas no Código de Defesa do Consumidor e as sanções que se apresentam também, hoje, em legislação, para desvios na prática de serviços públicos, como acontece muitas vezes. Ou seja, nós vamos ter um grupo temático que vai discutir esse sistema sancionatório. Ou seja, nós vamos discutir as sanções, se elas são proporcionais, se elas têm que ser elevadas, se elas têm que ser diminuídas. O Plano Nacional de Defesa do Consumidor prevê ainda a criação de comitês técnicos, que vão funcionar como uma espécie de observatório das relações de consumo. Esses comitês vão atuar nas áreas de regulação, turismo e pós-venda. Estão previstas ainda medidas de fortalecimento dos PROCONs. O governo vai concentrar maior atenção nas relações de consumo dos setores financeiro, de serviços e turismo. Um estudo revela que as chances de repetir o ano são menores para estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único e que recebem o Bolsa Família. A conclusão é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Júlia Maria recebe Bolsa Família há mais de cinco anos e, sempre quando é chamada para o recadastramento no programa, apresenta todos os documentos pessoais e, ainda, o comprovante de matrícula escolar do filho Bruno, de nove anos. Manter a criança na escola é um dos principais critérios para que o benefício não seja bloqueado. Só que, neste caso, nem precisa. Bruno está no quarto ano do ensino fundamental e é um menino estudioso. E a mãe, Júlia Maria, tem um orgulho a mais. O filho nunca repetiu de ano na escola. Nunca repetiu de ano. Ele começou a estudar e já tinha cinco anos. Ele já está com nove anos. Nunca repetiu, não. Espero que nunca repita, não, né? Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelam que, entre os estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único, os que recebem Bolsa Família têm índice de reprovação na escola menor que os alunos cadastrados, mas não beneficiados pelo programa. A diferença chega a 11%. Os pesquisadores chegaram a esse resultado ao cruzar pela primeira vez os dados de 2008 de três bases administrativas, o Cadastro Único, o Projeto Frequência e o Censo Escolar. O cruzamento de dados permitiu constatar também que os meninos do cadastro repetem 71% mais do que as meninas. O índice de repetência entre estudantes com algum tipo de necessidade especial é aproximadamente 76% maior do que os demais. Alunos já defasados têm 24% mais chances de repetir o ano escolar. Foram analisados mais de um milhão de casos. O que a gente vê é que, entre esses alunos pobres e beneficiários do programa, os pais dos alunos, os responsáveis legais no cadastro, que têm pelo menos o ensino fundamental completo, fazem com que os seus filhos tenham uma probabilidade de repetência cerca de 30% menor do que aqueles alunos cujos pais não têm o ensino fundamental completo. O acompanhamento dos pais com seus filhos na escola é muito importante, é preponderante para o sucesso escolar dos filhos. Uma chance de aprender uma profissão. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, oferece mais de 800 mil novas vagas para atender pessoas em situação de extrema pobreza. Apenas no Distrito Federal, são quase 5 mil vagas em cursos técnicos. Olhos atentos na explicação da professora. Cada conhecimento aprendido aqui é mais um passo rumo à conquista de um emprego. Dividido sobre 100, deixa 40 mais 85. Nesta sala, moradores de comunidades próximas à Brasília assistem às aulas teóricas sobre segurança do trabalho. O curso é oferecido de graça por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Neste ano, o projeto se associou ao Brasil Sem Miséria para abrir 870 mil vagas a integrantes de famílias que recebem mensalmente até R$ 70,00 por pessoa. Com isso, a oferta total de vagas do Pronatec passa de um milhão. A estudante Jaqueline Miranda é uma das beneficiadas. Ela trabalha dia sim, dia não, durante a madrugada, como auxiliar de limpeza. De manhã, cuida dos três filhos e todos os dias à tarde, frequenta o curso do Pronatec no Senai. Meu curso começa às duas horas da tarde. Então, eu venho para o curso, saio às seis horas. Na verdade, eu peço para sair um pouco antes, para não chegar atrasada no trabalho. Eu entro às 19 horas no trabalho e saio às sete horas da manhã. E como é que você consegue fazer? Força de vontade. Força de vontade para ser alguém na vida, para conseguir o meu objetivo. Com duração de um ano e oito meses, o curso de segurança do trabalho, custeado pelo Pronatec, também promove aulas práticas. Nesta sala, os alunos aprendem o que fazer no caso de um acidente. O conhecimento técnico é valioso, já que empresas com mais de 100 funcionários precisam ter pelo menos um profissional de segurança do trabalho. O curso custa mais ou menos cerca de R$ 490, o que para muitos seria um curso muito caro, já que ele fica aí mais ou menos na média de uma graduação. No entanto, pelo Pronatec, ao invés de nós pagarmos para fazer o curso, nós recebemos uma bolsa de estudos, um valor, um contínio de dinheiro para que nós cursamos esse curso. O diretor de inclusão produtiva urbana, Luiz Miller, destaca o papel dos municípios para a implantação do Pronatec Brasil Sem Miséria. Hoje nós já estamos em 2.200 municípios com mais de 870 mil vagas ofertadas. Boa parte dessas vagas pactuadas através de um processo de discussão entre assistência social nos municípios, os empresários daquela determinada cidade e também os ofertantes dos cursos, o Senai, o Senac, o Senar, o Senat e as demais instituições ofertantes, para que de fato haja um casamento entre o que o empresário demanda de trabalhadores qualificados com aquilo que é ofertado pelos cursos. Para o aluno Daniel Avelino, o curso é uma oportunidade de um futuro melhor. O programa é essencial aos jovens para sair da sociedade, do mundo do crime e procurar o conhecimento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri